Vocês se lembram daquela enfermeira que tentou apaziguar ali uma briga de casal e acabou sendo atropelada? Nós estamos dando prosseguimento a esse caso, por isso eu quero chamar agora o Matheus na tela conosco, trazendo informações e atualização dessa investigação. Com você, Matheus. É isso, Luciana. Bom dia, boa tarde pra você, pro Lucilio, pra quem nos acompanha. O empresário Leonardo Oliveira Lobo de Souza, que havia sido preso no dia 14 de dezembro, ele é suspeito de ter atropelado a enfermeira Leidiane Nazário, ele foi solto. É isso mesmo, o habeas corpus, que foi feito pela defesa dele, conseguiu essa soltura. Pra gente lembrar um pouco desse caso, o atropelamento aconteceu no dia 24 de novembro do ano passado, lá no bairro Abaporu, aqui em Goiânia, e a enfermeira desde então ficou pelo menos 20 dias internada em uma unidade de terapia intensiva, nós acompanhamos esse caso bem de perto. Pra gente lembrar o que aconteceu naquele dia, a Leidiane, ela estava estacionada com a moto a mais ou menos uns 100 metros dessa briga. Foi quando ela viu que o homem estava irritado, tentou apaziguar, mas o empresário entrou no carro e avançou sobre a moto dela a mais ou menos uns 100 metros de distância. Foi o suficiente para deixá-la de cadeira de rodas, precisa passar por uma recuperação bem lenta. A gente sabe como que é essa situação, porque nós acompanhamos de perto. E claro, com a soltura dele, fica aquela questão. E agora? A Leidiane gravou um vídeo pra gente e ela se disse muito preocupada. Não só ela, mas toda a família dela. Vamos ver. Com isso eu me desestabilizei completamente, porque pra mim a justiça estava sendo feita. E agora realmente nós estamos todo mundo abalado, realmente revoltado, né, pela soltura aí desse indivíduo, desse criminoso que é o Leonardo. Nesse momento ele deve estar comemorando com a família dele. E a minha está ainda desestruturada. Sabe que eu ainda estou acamada, não consigo andar, não tenho vida social. E agora ele vai ter a sua vida social. Então estamos revoltados e não vamos aceitar isso. Nós vamos agir como for dentro da lei. Sabe, eu ainda acredito na lei e nós vamos reverter essa situação. Pois é, né? Revolta, né? Como ela disse, bastante emocionada nesse vídeo. E quem gravou um vídeo pra gente também foi o advogado de defesa de Leonardo, do empresário, Matheus Moreira Borges. E ele deu mais detalhes sobre todo esse processo aí que conseguiu a soltura do suspeito. Infelizmente o caso em que envolve Leonardo e Leidiane é, na verdade, uma fatalidade para ambos os envolvidos. Em razão das circunstâncias do fato, isso foi preponderante para que ocorresse. Em razão do horário, a maneira como a vítima Leidiane abordou o Leonardo. Mas isso vai ser, no decorrer da ação penal, melhor explorado. O Leonardo ficou mais de 30 dias preso sem que o inquérito policial, que tem um prazo máximo de 10 dias, fosse concluído. Então, em razão disso, na última sexta-feira, Leonardo foi posto em liberdade para responder a ação penal. E até mesmo a investigação criminal, que até o presente momento não se finalizou. Então, está aí a explicação do advogado de defesa, então, do empresário Leonardo, como o advogado disse. Então, agora ele passa a responder todo esse processo do atropelamento em liberdade. A gente, sem dúvida nenhuma, vai ouvir a Leidiane mais algumas vezes. E falando em soltura, vocês se lembram daquele caso, daquele homem de 27 anos, que foi baleado pela polícia militar lá no setor São José, aqui em Goiânia. Ele estava jogando pedras em carros e até na própria viatura da polícia também. Ele parecia estar em um certo... uma espécie de surto psicótico. Pois é, ele estava preso desde então. Só que a justiça também o liberou. Isso aconteceu ontem. O magistrado que concedeu essa liberdade, o juiz Luiz Henrique Lins Galvão, da 7ª Vara Criminal, ele entendeu que a prisão preventiva desse homem não era necessária. E que no dia do ocorrido, ele poderia estar sendo afetado por uma espécie de surto, já que ele tem transtornos mentais. Então, o juiz liberou ele e colocou algumas medidas disciplinares, cautelares, que ele tem que seguir. Por exemplo, ele não pode mudar de endereço, telefone e local de trabalho sem avisar a justiça. Ele não pode sair de Goiânia sem autorização judicial. E o juiz colocou também que ele não pode usar drogas e nenhum tipo de bebida alcoólica. Como que isso será fiscalizado? Não sei nem se isso é possível fazer. Mas então esse homem foi solto em relação à polícia militar, aos policiais que efetuaram os disparos contra esse homem. Foram cerca de 14 disparos em menos de 10 segundos. Eles foram afastados das ruas nos dias, logo após esse ocorrido. A gente continua acompanhando esse caso também. Luciana, Lucílio, volto com vocês. É, fica o questionamento, né, Matheus? Porque se ele é capaz de sair aí atirando pedras nos carros, se ele tem um problema psiquiátrico, ele precisa urgentemente de um acompanhamento, de um tratamento. Ele terá sanidade para cumprir a determinação da justiça, como não mudar de endereço, não ingerir bebida alcoólica e não usar drogas? Complicado, viu? É, é difícil, né? O Poder Judiciário decide, mas não tem um amparo social. Os poderes não se comunicam, né? O Judiciário com o Executivo. Ele tem que ser tratado, sim, como você bem disse, Luciana, e acompanhado, né? Em um local especializado.